Sejam bem-vindos ao canal Infotech. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer pra recuperar sua conta do Danigsock. Mas eu já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva aqui no canal Infotech. Bom, pra fazer esse procedimento é muito simples. Vocês vão vir aqui nessa engrenagem, lá no canto superior esquerdo. Clique e aí vocês vão na última opção, avançado. Vocês vão clicar. Logo após, temos esses dois ícones em cima de termos de serviço. Você vai clicar nesse primeiro ícone e aí vocês vão ter que gerar um código aqui. Vou estar explicando pra vocês o que vocês vão ter que fazer aqui. Por exemplo, se você já tinha uma conta antiga nesse seu celular que você jogava e simplesmente quando você baixou ou atualizou o jogo novamente, ela desapareceu, ela ainda tá aqui. Só que você vai ter que fazer uma parada aqui que você vai ter que conectar o seu jogo atual em outro aparelho para você poder recuperar sua conta. E pra você fazer isso, é muito simples. Vocês vão ter que pegar um celular de alguém emprestado e vão ter que baixar esse Drenigsoc lá. Vocês vão abrir e vão estar entrando nessa mesma tela. Vocês vão clicar aqui nessa opção de gerar código. Você pode vincular seu perfil em até cinco dispositivos. Vocês vão clicar em gerar código e aí esse código já foi gerado. Você tem cinco minutos para poder colocar esse código lá no outro jogo, no outro celular. Você pode ver aqui que eu tenho esse código e expiro em quatro minutos e quarenta segundos. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse código, colar lá no outro celular e automaticamente você vai estar transferindo esse perfil aqui novo que apareceu, que você não quer, que é um perfil novo, sobrepôs sobre o seu perfil antigo. Esse perfil novo aqui vai ser transferido para outro celular, mas é isso. Você vai gerar um código. Esse código aqui você vai colocar em outro celular e automaticamente quando você colocar em outro celular você pode estar saindo do seu perfil, limpando os dados do Unleague Sock, entrando novamente e o seu perfil antigo vai voltar. Beleza? Testem aí no de vocês e deixem aqui nos comentários e diz se resolveu o seu problema. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri